A imagem que será exibida agora é uma imagem muito forte, uma imagem que mostra o fim do relacionamento desse casal. Esse casal, por sinal, que segundo os amigos, que segundo a família, era um casal extremamente feliz. Era um casal que no início, no início do relacionamento, ela se dava muito bem com ele, o Cláudio, tratava muito bem dessa mulher. O casal teve dois filhos, dois filhos bonitos, um casal querido pela família. Por sinal, esses dois moravam em um dos bairros mais chiques lá de Campos dos Goitacazes, que é uma cidade muito querida do norte do Rio de Janeiro. Vem pra mim, por favor. Mas o relacionamento termina. De uma hora pra outra, Cláudio, que era um homem extremamente carinhoso com Fabiana, passa a ser muito possessivo, passa a ser muito agressivo. Quando Fabiana percebe que Cláudio não é mais aquele príncipe que ela conheceu no passado, ela é bem clara, isso é preciso afirmar, isso é preciso confessar. Ela foi extremamente transparente com esse rapaz. Ela disse pra ele, olha, você não é mais o que eu imaginava que um dia você seria. Eu quero seguir minha vida, você segue a sua, eu peço pra que você saia de casa. Não fazia nem uma semana que eles não estavam mais juntos, o Cláudio não conseguiu suportar a dor da separação. E insiste em reatar o relacionamento. Vem pra mim, por favor. Fabiana, Fabiana então diz o seguinte, olha, vamos sentar logo pra resolver nossa vida? Vamos discutir logo o nosso divórcio? Você vai pro seu canto, eu fico aqui em casa com os nossos filhos e a gente faz uma separação digna. Ele, ok, tudo bem, vamos conversar com tranquilidade. Mas ela tinha certeza que essa conversa não ia ser tranquila. Mulher tem esse sexto sentido. E ela vai até o local combinado pra acertar a situação e o divórcio com o ex-marido com a ajuda do pai, o seu Luiz Augusto. Dá a imagem frisada do restaurante. Aí está. Nesta mesa, você está vendo comigo, são imagens exclusivas que acabam de me chegar. O homem de boné vermelho é o ex-marido revoltado. O senhor de camiseta vermelha é o sogro. E na frente do ex-marido está a mulher querendo a separação, querendo o divórcio. Eu já vou te avisando, esse homem de boné, o ex-marido rejeitado, está com uma arma na cintura. Solta a imagem, por favor. Solta a imagem. Começa uma discussão. O sogro começa a perceber que a discussão, que a briga do casal está saindo do controle. Ele levanta, bate na mesa, pede ordem, pede que o ex-marido dela respeite a filha dele. Ele saca uma arma. Nesse momento, há uma luta corporal entre o sogro e entre o ex-marido. Veja o fim dessa história agora. Nas fotografias, o reflexo de uma família feliz. Fabiana, Cláudio e os dois filhos viviam num condomínio de luxo, em Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense. A espera do segundo filho foi planejada e muito comemorada pela família. Fabiana, há 40 anos, é advogada e trabalha no Ministério Público do Rio de Janeiro. Cláudio, 35 anos, é representante comercial. Mas quem conhecia a família não poderia imaginar que, dentro de casa, a felicidade ia, aos poucos, desmoronando. Fabiana estava decidida a se separar já havia algum tempo. Cláudio não aceitava, em hipótese nenhuma, o fim do relacionamento. Há cerca de uma semana antes do crime, Fabiana pediu que Cláudio saísse de casa. E marcou uma reunião para que fossem definidos os detalhes do divórcio. Decidiu que, para este encontro, não iria sozinha. E resolveu levar com ela o próprio pai. As imagens do restaurante mostram Cláudio, Fabiana e o pai dela conversando. Cláudio, de boné vermelho e camiseta branca, parece exaltado. Ele gesticula muito e aponta o dedo na direção do sogro, Luiz Augusto. O pai de Fabiana tenta acalmar o genro, mas Cláudio fica cada vez mais nervoso e chega a bater a mão na mesa. Fabiana está ao telefone. O sogro já está de pé. Ele parece chamar a filha para ir embora. O marido se irrita e tenta tomar o celular das mãos dela. É nessa hora que Cláudio saca a arma da cintura e aponta na direção de Fabiana. O sogro tenta segurar Cláudio e os dois começam a brigar. Fabiana corre para se proteger. Os dois homens caem no chão, mas um tiro é disparado. O sogro fica ferido. Cláudio consegue se soltar e se mata. Por esse outro ângulo é possível ver o desespero das pessoas no restaurante. Fabiana se aproxima dos dois homens que estão brigando, mas não consegue impedir que Cláudio tire a própria vida. Ao todo foram disparados três tiros. O pai de Fabiana foi atingido por um deles. Uma funcionária que estava no local também foi baleada, levou um tiro de raspão. Os dois foram socorridos, encaminhados para o hospital e já tiveram alta. A polícia investiga e quer saber se Cláudio teve a participação de comparsas e também de que forma ele conseguiu a arma usada nos crimes. O restaurante onde o crime aconteceu está em um bairro nobre de Campos. O local é conhecido por ter ambiente tranquilo e é frequentado por muitas famílias. Nas imagens é possível ver o desespero de uma mãe tentando proteger a filha quando Cláudio começa a atirar. Repare que ela entrega a criança para alguém que está do lado de fora do restaurante. Os filhos agora vão ter que enfrentar o futuro de uma forma bem dolorida. O avô, que conseguiu salvar a mãe da morte e quase perdeu a vida, será a imagem de pai para os dois filhos do casal. O avô foi o grande herói de toda essa história. A nossa repórter Andressa Alcoforado está ao vivo lá em Campos dos Goitacazes e nos traz as informações, principalmente o estado de saúde dos feridos. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. O sogro de 67 anos foi atendido, foi levado para o hospital e teve alta na mesma noite desse fato tão triste que a gente acabou de rever. A atendente também do restaurante foi atendida, chegou a ficar no repouso e foi liberada. E esse homem que atirou contra o sogro, atirou também, o tiro acabou acertando na funcionária, ele foi enterrado na manhã de ontem no cemitério do Caju, um cemitério muito grande aqui na região. No momento do enterro, nenhum familiar quis conversar com a imprensa, quis tocar no assunto. aquele momento de muita dor, de ninguém saber o que estava entendendo. E a polícia civil promete investigar a fundo o que realmente aconteceu naquele momento e porque levou a todo esse desentendimento. Tá certo. Obrigado, viu, Andressa. Qualquer nova informação sobre os feridos, por favor, me informe. Na verdade, nesse caso não tem nem muito o que mais investigar, né? Infelizmente o homem cometeu o pior, mas antes ele do que ter matado a mulher e o sogro, que eram completamente inocentes e não queriam nenhum tipo de confusão.